Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre mais quatro efeitos aqui no Candelive. Eu gosto de também mostrar cada efeito do Candelive. Então é uma videoaula bem simples aqui, tá bom? Bom, eu vou mostrar alguns efeitos aqui na parte de Artistic. Eu peguei aqui esse vídeo, esse é um outro vídeo que eu mostrei como você fazer uma parte colorida num vídeo preto e branco. Você deixar o vídeo preto e branco e uma parte colorida, não tem nada a ver aqui o que eu vou falar nesse vídeo de hoje, mas eu vou aproveitar esse vídeo aqui, tá bom? E agora eu vou clicar com o botão direito, eu arrastei ele aqui para a trilha, vou clicar com o botão direito, vamos adicionar efeito. E eu vou apresentar para você aqui dentro de Artistic, nós temos aqui, vou utilizar esse efeito aqui que é binarizar. E veja aqui como é que ficou o vídeo, olha só, bem estranho, olha. Fica parecendo um desenho bem escuro. Aí você pode mudar nessa barrinha, olha aqui, você pode alterar e aqui você vai alterando. Olha só, como é que vai ficando o vídeo, parece um desenho, parece que foi desenhado, olha aqui. Bem bacana, isso aqui dá para você fazer, pode ser útil em algum aspecto aqui no seu vídeo. Bom, eu vou deletar esse efeito, vou clicar com o botão direito agora na trilha e vamos adicionar efeito novamente. Dentro de Artistic eu também tenho aqui, ó, binarizar dinamicali, binarize dinamicali, deve ser binarizar dinamicamente, alguma coisa assim. Eu vou clicar e ele automaticamente, aqui não tem barrinha para você alterar não, ele já vai colocar um padrão aqui para você, tá bom? Olha aqui, ó. Bom, eu vou deletar e eu quero aproveitar, já que é um vídeo muito simples, eu vou aproveitar para poder mostrar mais dois efeitos aqui dentro de Artistic. Eu vou clicar com o botão direito, vamos adicionar efeito, agora vamos em Artistic e eu vou mostrar esse aqui, ó, level, eu não sei falar, 3-fold ou 3-fold, alguma coisa assim. Eu estava olhando no dicionário e significa limite. Bom, vou clicar aqui, não interessa o nome, vamos lá. E ele vai ficar, você vê que também é meio parecido, pode ver que é meio parecido com o binarizar. Olha só, mas dá um pouco, um aspecto um pouco diferente. Olha aqui, ó. Mais assim. Digamos que são efeitos que têm um certo parentesco, né? Vou deletar e vou adicionar outro efeito aqui dentro de Artistic que temos. Aqui é level, eu não vou pronunciar não, vou deixar para você pronunciar. E aqui nós temos separado aqui, vou tentar pronunciar, pera aí, ó. 3-fold, 3-fold, tá bom. Beleza. Olha aqui como é que fica, ó. Esse aqui ele vai deixar uma coloração no seu vídeo. Olha aqui, ó, eu vou aumentando aqui a barra, olha aqui. Vai aparecendo mesmo um desenho. Deixa eu voltar aqui o cursor para o início. Eu vou deixar ele rodando e olha só, eu vou aumentando aqui. Você vai vendo, ele vai colorizando. Ele vai deixando um aspecto meio diferente aqui no vídeo mesmo. Ó. Bem legal. Bom, então é uma videoaula bem simples aí sobre candelave. Se você gostou, se inscreva no canal. Já já vou trazer, eu estou preparando mais videoaulas aí, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.